Por acaso apareceu a voz da Daniela Mercury, não tem nada com isso, nem sou eu imitando ela, porque ela vai começar a ensaiar daqui a pouco aí ao lado. Mas o nosso assunto é justamente sobre uma revolução que começa a acontecer em telecomunicações. Por exemplo, interferência. É justamente a forma de se comunicar, que até hoje tem sido voz, a transmissão de dados, a imagem, só a verificação dos dados e a voz, ela começa a ganhar outros elementos que são os elementos relativos ao uso da imagem mesmo. Quer dizer, a imagem, a fotografia, o movimento, quer dizer, a imagem, que é o vídeo ou o filme. Então, toda essa possibilidade se soma também à possibilidade de manuseio à distância de dados. Toda essa revolução que hoje começa a acontecer, nós estamos preferindo dar no nome do Brasil, aqui no Brasil em português, de interação virtual. O que seria interação virtual? É toda a forma de comunicação à distância em que vai incluir voz, dados, imagem e vídeo. Em inglês existem algumas expressões como, eu acho a melhor de todas, é a de Rich Media Communication. Vocês concordam comigo que para traduzir Rich Media Communication não ia ficar muito legal. Então, o que a interação virtual representa? Hoje, a primeira coisa que nós temos que saber é procurar produtividade, a palavra é sempre velocidade. E é caracterizado que 70% de tudo aquilo que se ouve e vê simultaneamente fica mais guardado. E outra coisa também, se interpreta 87% do que se vê, do que só simplesmente se ouve ou se lê. Portanto, o caminho natural é da interação virtual. Quais são os usos da interação virtual? As telecomunicações, como eu comentei, que ainda são inibidores, é necessário que o IP venha mais rápido, com preços mais acessíveis. Os preços, tanto de telecomunicações como de equipamentos, ainda não são totalmente acessíveis, apesar de que eu já começo a notar empresas de porte médio já pedirem e considerarem o uso de videoconferência. E, finalmente, o hábito. Nesse ponto, e aqui, encerrando a minha breve apresentação, eu gostaria de fazer uma crítica extremamente séria para os fabricantes de equipamentos de videoconferência. Eles não sabem anunciar o produto deles. Nós não vemos nenhum programa, nenhum filme, eu não vou falar nem do Brasil, são fabricantes estrangeiros. São raros os filmes em que vocês veem uma sala de reuniões, numa cena qualquer, alguém usando uma videoconferência, ou usando videostreaming. Aliás, eu acho que o filme que eles mais dizem que apareceu foi um filme chamado Assédio Sexual, que, obviamente, ninguém estava preocupado em achar a videoconferência ali, mas aparece. E não tem mais. Estava na hora desses fabricantes estarem pensando na novela das oito, de alguém estar usando a videoconferência. Quando começou a internet no Brasil, eu me lembro que algumas novelas tinham fulano que mandava um e-mail para a namorada pelo computador e falava em internet. Aqui não tem. Bem, em um minuto, eu quero concluir que esse hábito de uso deve vir, talvez de todos os três motivos inibidores, é o mais difícil. E o meu, muito obrigado.